mostrar pra vocês essa lupa aqui ó olha como ela é bacana bonita vocês adquirem esse produto vocês vão adquirir ele dessa forma aí na sua casa, tá bom? então essa aqui pessoal ela é de 80 cm, mas temos ela de 70 cm, 80 cm 90 cm, tá bom? então temos elas em 3 tamanhos e vou falar pra vocês como é que funciona esse produto, tá bom? vamos lá? vou pegar ela aqui ó, vou colocar olha lá pessoal olha a nitidez olha isso, eu jogava mais pra frente olha aí e só olhando esse teclado, olha fazer isso aqui com a lupa isso aí pra quem tem dificuldade aí de pequenos objetos, leitura tá aí ó, simples pequena lupa, mas gigantesca no alcance, tá bom? 10 vezes mais, tá bom? então vamos fazer aqui mais um teste aqui essas pequenas leituras aqui vamos ver como é que funciona olha lá olha aqui pessoal olha aí a nitidez olha aí a nitidez a câmera do celular não deixa você ver muito grande aqui eu tô vendo as letras gigantesca mas o celular não deixa elas ficar gigantesca tá bom? então isso aqui é só um pequeno teste pra vocês verem o produto que vocês estão comprando tá bom? então tá aí pessoal essa aqui, essa lupa aqui é de 80 cm olha bacana, linda deu perfeitamente pra vocês aí utilizar aí no seu dia a dia tá bom? então quem gostou dá seu joinha se inscreve no canal pra receber mais atualizações tchau tchau